Olá pessoal, muito boa noite, boa noite, youtubers do Grande Prêmio, tudo jóia? Quinta-feira, noite de cadeira cativa, nós já estamos no programa número 23, 23, significa que estamos há 23 semanas confinados, fechados, trancados por conta da pandemia, que gerou poucas coisas, 24 agora, então é 24, eu recebi errado aqui, comecei bem, é o 24, então nós estamos, é verdade, são seis meses, gente, seis vezes quatro, 24, puxa vida, a única coisa boa que essa pandemia gerou foi o cadeira cativa, porque o resto, que desgraça, que tragédia. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um programa hoje muito especial, muito especial, muito bacana, com um jornalista e com um piloto, um jornalista fantástico da casa, nosso Américo Teixeira Júnior, já vou dar o boa noite para ele, um piloto que também já é quase da casa, o João Paulo de Oliveira, já vou dar o boa noite para ele com a devida cerimônia, mas antes disso, eu queria falar do nosso Clube do Grande Prêmio, no YouTube, que tem os três planos, o Poli, o Hat Trick e o Grand Chelém, para vocês participarem, clicando aí embaixo, onde está escrito membro, ou então mandando mensagens aqui no chat, não sei de que lado que é, que está o chat, um desses dois lados aqui, o Superchat, vocês mandem mensagens, mandem grana também, dinheiro, entendeu? Porque dizem que a economia brasileira está bombando, então mandem dinheiro, porque aí as suas perguntas, elas pingam assim, elas piscam e a gente consegue enxergar melhor, porque muita gente participa e muita gente vai mandando mensagem. Então eu queria mandar um abraço aqui, agradecer os assinantes, Rafael Coelho, o Canal Focus One, o Clébio Júnior, o Wilker Salles, o João Franco, o Edemar Andrades, o Bernardo Chaves, o Splash & Go Podcast, o Vitor Grachinski, Marcelo Marques, Juan Gonzalez, Leo Roque Brasil, Sim Racing, Sérgio Augusto da Silva, Raul Den Souza e Jobson Queiroz de Oliveira. Muito bem, estão todos aqui com a gente. Bom, o Américo, todo mundo aqui conhece, deixa eu dar uma boa noite para o Américo, primeiro, rapidinho. O Américo, que é o dono de um complexo de comunicações, um grande latifúndio, o Diário Motorsport, jornalista com vasta experiência no automobilismo e em tudo na vida também, autor de vários livros, a gente vai falar um pouquinho dos livros também depois. Américo, boa noite, falando direto da sua quinta em Vinhedo, prazer tê-lo de novo aqui no Cadeira Cativa, tudo bem? Flávio, a alegria é minha de estar de novo aqui, principalmente pra falar com o João, João Paulo de Oliveira, que é uma pessoa que nós, você e eu, conhecemos há tanto tempo, e que é uma alegria vê-lo galgando posições muito importantes na carreira, vencendo corridas, vencendo campeonatos ao longo desses últimos anos, e tem uma cabeça, um jeito de ser, que é uma maravilha pra todos nós. Realmente, sempre gosto, mas hoje em especial, tô muito feliz de estar aqui. Legal, Américo, nós estamos todos muito felizes também com a sua presença. João Paulo de Oliveira, é um dos mais vitoriosos pilotos brasileiros deste século, campeão da Fórmula 3 sul-americana, Light, ganhou a Fórmula 3 alemã em 2003, foi campeão da Fórmula 3 japonesa em 2005, conquistou o título da Fórmula Nippon, que é hoje a Super Fórmula, em 2010, vice-campeão da Super Fórmula em 2014, atualmente correndo na Super GT. Por que nós estamos conversando? porque nós trouxemos o João Paulo de Oliveira hoje, aqui, pra gente falar um pouco desta vida fora da Fórmula 1, e fora do eixo Estados Unidos-Europa, que concentra a maior parte dos pilotos brasileiros, em geral, dos pilotos em geral, o João já há muitos anos vivendo no Japão, além de ser um grande amigo nosso, do Grande Prêmio e de todos aqueles que o seguem. João, muito obrigado, eu sei que vocês... São oito, pelas minhas contas, se ainda são 24 horas, porque a Terra era redonda, então havia um negócio chamado meridianos, fuso horário, agora eu não sei, com essa Terra plana, chata, eu não sei exatamente como é que se contam as horas. Que horas são aí no Japão, João? Tudo bem? Bom dia pra você. Oi, boa noite aí pra vocês, Flavinho, Américo, obrigado pela introdução. Então, se a Terra for plana, eu acho que a gente deveria estar aí no mesmo... Horário. Com o mesmo céu, pelo menos, né? Eu tô aqui vendo azul e vocês, já tá à noite, né? Já. Não, mas obrigado aí pela participação, é uma grande honra pra mim estar falando com vocês. Que horas são aí no Japão, João? De que cidade você tá falando? Eu tô em Tóquio, né? Eu tô em casa, são oito e pouquinho, né? Oito e... Oito e quatorze. Oito e quatorze da noite aqui, oito e quatorze da manhã no Japão, e nós estamos atrapalhando a pedalada do João. Você ia pedalar agora cedo, João? Ou você resolveu... Não, não, eu pedalo... Eu pedalo... Na verdade, eu pedalo bem mais cedo, né? Eu acordo antes das cinco... Oxi! É, eu acordo às quatro... O meu alarme toca quatro e quarenta todo dia. Aí, aquele lenha-lenha, uns cinco, seis minutos pra sair da cama, aí eu levanto, como uma banana, tomo alguma coisa e saio pra pedalar e faço aí a minha quilometragem da manhã e volto aí e tomo o café da manhã de verdade, né? Qual que é a sua quilometragem da manhã, João? Eu tô gostando dessa história. O cara acorda às quatro e quarenta da manhã, Américo, e diz que faz lenga-lenga dele, são seis minutos. Eu levo meia hora pra sair da cama, imagina. O alarme não para de tocar. Quantos quilômetros? É, assim, durante a semana em Tóquio, eu tenho um grupo que eu pedalo junto, um grupo de amigos que também são bons ciclistas, e a gente gosta de pedalar bem cedo por causa do trânsito, né? Se o trânsito, assim, a partir das cinco e meia da manhã, que é o horário que a gente se encontra, das cinco e meia às sete horas, ainda o trânsito é mais ameno. Então, dá pra andar melhor e sem tanta preocupação. Uma hora e meia, mais ou menos, todo dia. É, eu agora, nas últimas semanas, eu tô levando um pouco mais pra duas horas, mas sempre mais, porque os amigos, eles trabalham, né? Então, eles voltam pra casa, ainda tomam banho e vão pro escritório. Então, eu ainda tenho um pouquinho mais de, né? Aquele tempinho extra, não tenho essa preocupação de estar chegando no meu escritório. Então, mas faz aí, faz setenta, oitenta quilômetros de manhã. Américo do céu! Setenta, oitenta quilômetros é a distância que separa São Paulo de Vinhedo. Você imagina fazer isso todos os dias de bicicleta, Américo? Nem de carro a gente não faz mais. Eu tenho uma bicicleta ergométrica aqui, enferrujada, que eu tento, João, é uma tentativa. Eu vejo seus vídeos, falo, olha o que o João tá fazendo, vou tentar. Eu vou lá, consigo uns 15 minutos, 20 minutos, aí eu já começo, primeiro, cansar. Começa a doer a perna, aí eu começo a pensar nas coisas que eu tô fazendo, não tem a, como é que chama, essa paisagem maravilhosa do Japão, eu começo a pensar nas contas, nos problemas da pandemia, me irrito e paro. Então, não tem essa disciplina, João. Bicicleta ergométrica pra gente, o Américo vira cabide, né, cara? A gente pendura tudo que é coisa que dá pra pendurar, joga camisa, joga calça, joga cinto, joga gravata. João, que demais! Olha, obrigado de novo por você estar com a gente aqui. Rapaz, eu vou abrir o... Nós vamos falar muito da tua carreira, vamos falar muito da tua vida no Japão, o Américo tem um milhão de perguntas pra fazer também, mas antes de a gente entrar na tua vida, propriamente dita, né, pra gente falar um pouco dessa carreira de piloto profissional no Japão, na Ásia, rapaz, é semana das 24 horas de Le Mans, você já correu Le Mans, e você não pôde ir esse ano por conta de pandemia também, João? Não, Flavinho, eu fiz as 24 horas de Nürburgring, né? Nürburgring, perdão. De Le Mans eu tinha feito o teste, porque eu participaria em 2012, se eu não me engano, né? Mas, esse ano eu teria participação confirmada. É isso que eu disse, você ia correr, né? Isso. É, eu fiz o teste com o carro da Baikolis, né, com o LMP1 da Baikolis, isso foi o ano passado, em Bernon, na República Tcheca, e foi fantástico, eu adorei, a equipe também se dispôs a fazer tanto a corrida de spa, as 6 horas de spa, quanto as 24 horas de Le Mans. E aí, agora, esse ano, né, com essa loucura, a gente, com as restrições aqui no Japão, o estrangeiro que mora aqui não pode sair e voltar. Então, os estrangeiros que saíram antes das restrições serem anunciadas ainda tiveram algum tipo de privilégio, assim, porque, realmente, a notícia veio de quase de prontidão, assim, né? Mas, para nós que estávamos aqui, então, agora não pode sair, né? Mesmo agora, para quem sai do Japão, para retornar já é bem difícil, né? Tanto que o Serginho, por exemplo, o Serginho Sete Câmara, que estaria correndo na Super Fórmula, ele saiu para fazer a... A Fórmula E? Para fazer a Fórmula E e também ir para as coisas de Fórmula 1, né? E não consegue voltar, né? A gente ainda tentou articular um pouquinho aqui com a Embaixada Brasileira, brasileira aqui que eu conheço, um pouco das pessoas, mas é muito difícil, as restrições são bem pesadas e não conseguem voltar. Tem data para acabar isso, João? Olha, nada oficial, né, Flavinho? A gente está esperando alguma notícia, muita gente querendo sair, né? E não pode, né? Então, realmente, é uma pena, mas é... Esperamos aí que até novembro, pelo menos, alguma coisa aconteça, né? Porque não poder sair daqui no final do ano, talvez, para ver família, é complicado. Que coisa, hein, Américo? Você vê só, rapaz, a gente acha que está tudo... É porque a gente sai aqui nas ruas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro, o Brasil acabou com a quarentena e acabou com o coronavírus por conta própria, sabe, João? É um negócio impressionante, é incrível. Alguém acordou e falou, você não tem mais. E a gente está vivendo vida normal, absolutamente normal. Dentro, é claro, guardando as devidas proporções, comparando com o que era normal até março, mas, assim, está todo mundo na rua, está todo mundo trabalhando, está todo mundo nas praias e tudo mais. Mas, incrível. Américo, vamos lá, começa você, então, a sua primeira pergunta para o João. Se você quiser começar com a vida dele, quando ele era garotinho, como é que ele começou no kart, fique à vontade, Américo, pergunte o que você bem entender. Nós temos um bom tempo aí para conversar com o João Paulo de Oliveira, este grande piloto e essa grande figura que está conosco hoje, nos dando o prazer de participar do Cadeira Cativa. Eu vou lembrar, João e Flávio, de um momento marcante que eu presenciei pessoalmente, que foi a sua temporada da Fórmula... do Sul-Americano de Fórmula 3 no Brasil. Nós estamos falando, creio que, da categoria Light. Você corria pelo Augusto, Augusto Cesário, da Cesário Fórmula. E o teu... por uma questão de agenda, você já tinha conquistado o título com antecipação, e já estava trabalhando no sentido de correr na Europa, e quem recebeu o prêmio no seu lugar foi o seu irmão. E o que marcou para mim foi a maneira emocionada que o seu irmão subiu ao palco em Cascavel para receber o seu troféu, e ele chorava com uma força que tocou todo mundo pela ligação maravilhosa que vocês sempre tiveram enquanto irmãos e a família como um todo num período em que você lutava com uma dificuldade de dinheiro extremamente grande. Então eu gostaria que você aproveitasse essa minha lembrança, e olha que eu não ando lembrando muita coisa, por isso que eu escrevo, viu, João? Estou escrevendo os livrinhos aí antes que o Alzheimer me pegue, que eu ando esquecido. Mas esse momento foi bem marcante. Então eu gostaria que você recordasse aquela dificuldade, aquele momento que você ia muito bem na Fórmula 3, tanto na Light quanto na categoria principal, ou pelos títulos que você conseguiu, mas essa ligação familiar que sempre foi muito bonita. Obrigado, Américo. Essa é uma lembrança que sua, né? Eu não sabia disso, né? O meu irmão, acho que como vocês sabem, também é piloto, também começou a carreira antes de mim, né? Então, pra mim, sempre foi acompanhar a carreira dele no começo e tomar o gosto pelo esporte. E o Zé, realmente, ele abraçou essa nova posição dele naquela época, vamos dizer assim, de me dar o suporte, né? Porque ele era mais novo, ele começou, é um sonho pra ele, então imagina. E naquela época, eu comecei a correr de carro antes que ele, porque eu já tinha idade, ele não, né? Mas, na verdade, quem era o... o xodó, assim, vamos dizer assim, do meu pai, porque o meu... porque o meu irmão era... sempre foi muito bom no kart. Sempre foi muito bom no kart. Eu lembro... corrida de sul-americano, para-americano de kart. Para-americano liderando com duas retas na frente, de um problema de escapamento, na Argentina, assim, na última bateria, uma pena, mas ele sempre tinha essas coisinhas de faltar um pouquinho de sorte. Assim, é uma coisa... na forma que eu lembro que ele foi correr uma vez, ele era um dos mais rápidos no treino, o carro não ligou na classificação. Mas ele, o Zé, ele sempre me deu essa força de irmão, né? Ele sempre acompanhou muito próximo, sempre foi crítico, mas ele, na hora difícil, ele que estava lá, ele que sempre deu apoio. Então, eu... sim, lógico, é uma honra para mim falar dele, ter ele como irmão, porque ele que... com os amigos no Brasil, ele sempre fala muito do irmão dele, então eu sei disso, como ele me fala, é um grande incentivador da minha carreira. Muito legal. E seu pai tem um jornal ainda? Então, agora ele está mais afastado, o Zé Ricardo, agora que ele... que toma conta, né, dos negócios do jornal, que agora é mais online, né? Perfeito. que jornal que é esse? Que eu nunca soube, porque o João era dono de jornal, nunca me deu emprego. Nem a mim, nem a mim. É, você fala o jornal, já que você... eu acho que coloca um pouco demais, mas é aquele jornal dos concursos e empregos, né? Ah, legal. que rodou o Brasil inteiro durante muito tempo e na era digital o velho deu uma escapada, né? O velho gostava era de ir passar na banca e perguntar para o jornaleiro se era falar com o jornal... Ah, eu lembro, depois das coisas de kart, nos domingos ou na segunda, sei lá, a gente andava com o meu pai na cidade, ele parava nas bancas de jornal e falava falava para o cara, pô, você tem que colocar um pouco mais alto o jornal dos concursos, aqui, você coloca ele aqui assim, assim, mas assim, foi... ele tinha essa paixão e aí toda semana quando saiu uma nova capa, ele levava para a casa o jornal e perguntava para a gente como é que vocês acham da capa, né? E... essa era a paixão dele, né? Mas quando foi na era digital, que entrou a era digital, realmente ele... não era muito a praia dele e aí foi o Zé que começou a tocar, começou a tocar novas parcerias, enfim, e aí agora o velho está mais afastado, está na... fica... ele tem fazenda e fica... fica direto para... Esse jornal, Flávio, ele foi o precursor daquilo que a gente conhece hoje como os... esses sites de... onde você mostra o seu currículo, você se oferece, você vai buscar emprego, você sabe... tipo Cato, essas coisas... É alguma coisa assim, ou seja, aquilo que hoje se faz na internet, o pai de João já fazia... gente, nós estamos falando... isso é coisa... eu lembro do jornal dos anos 80. Ele fundou o jornal no ano que eu nasci. Então, pois é, exatamente. Olha, está vendo? Os anos 80, meu amigo, está pensando o quê? Vou fazer... Enquanto o concurso para fazer lá que o João Paulo tinha, ele foi resolver correr de carro, ruim, João. Exatamente, é. A mãe queria que eu ficasse, mas o pai falou, ó, vai. Que barato, que barato, que legal. O seu pai chama Oswaldo, é isso, seu Oswaldo? Oswaldo, é. Um abração para ele. Tomara que ele assista aqui também e lembre desses tempos do Jornal de Papel. Pois é, eu ainda tenho Jornal de Papel, olha só. Eu assino, eu assino a Folha de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Os caras me olham, às vezes eu desço com o jornal para ler aqui na praça. Os caras olham para ele, para o Tomás, estão olhando um marciano, né, olha que isso? Que moco, além do jornal. Bom, vamos lá, vamos seguir. É papel, a revista. Pois é, papel, coisa antiga, eu adoro isso. Tem muita gente já participando aqui, tem uma perguntinha aqui, que eu vou fazer agora para você, João, porque tem a ver com o início do programa, o Luiz Mundim, está dizendo que a Tati Caldeirão correu em Motegui na Superfórmula e foi para a Alemã. Tem algum privilégio, alguma coisa assim, ou ela não vai voltar? Ela escolheu ir para a Alemã, mas ela não participa da próxima da Superfórmula, que era a semana seguinte. Vai ter que ficar de quarentena. É, eu não sei particularmente do caso dela, como que ela conseguiu entrar, mas ela conseguiu entrar antes da primeira corrida. Daí, esse caso, realmente, eu não sei falar bem, mas a partir do momento que ela foi para a Alemã, ela não consegue voltar a tempo para a Superfórmula. Entendi. E o Nick Pinscher aqui diz o seguinte, JP, lembro de você ganhando categoria A da Fórmula 3 Sul-Americana com o carro da categoria B. Teve isso também, né, João? É, não teve vitória, teve a pole, que foi uma coisa realmente, a vitória realmente é impossível, porque você anda cinco, seis segundos mais rápido, mais lento com o carro da B. Mas o que aconteceu foi que a pista, a gente estava em, como é que chama a pista? Rosário, não, desculpa, Poçadas. Poçadas. E a pista estava secando no final, e a gente, eu coloquei um pneu slick e fui, fiz a volta, tomei a bandeira, eu passei, caiu a bandeirada, e eu fiz a volta de pneu slick, entendeu? E fechei o treino, eu na pole, todos os carros da categoria A e os B lá atrás também, né, foi uma coisa maluca, né? Tipo o Huckenberg em 2010, né, de Williams, não é isso, Américo? Olha, eu penso, eu estava tentando olhar, me parece que foi o único caso que aconteceu isso na Fórmula, no Sul Americano de Fórmula 3, em classificação. Algum tempo depois, quando o grid já estava muito menor e menos competitivo, houve casos de, houve um caso mais recente, portanto, eu não vou lembrar com detalhes, que as circunstâncias da corrida levaram o carro da B a vencer, né? Mas, porque a gente tem que, porque até um determinado momento aqui no Brasil, na época do João, não, mas os carros de 94, que durante muito tempo, os da Lara de 2004, que foram carros da categoria B, eles não tinham aquelas limitações no carro, impostas, após o acidente do Ayrton, que mudou a configuração de segurança não só da Fórmula 1, como das categorias de acesso. Então, os carros de 94 andavam muito no Brasil e no Campeonato Sul Americano, né? Mas, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, isso aí nós estamos falando de, já era, você chegou a pegar o 2004, na B? Eu corri sempre com o chassi 94. 94, certo. Eu comecei na Fórmula 3 Sônica em 99, sim, e sempre com o chassi 94, né? No ano 2000, que foi o meu último ano no Brasil, na América do Sul, foi, o campeonato foi disputado entre eu e o Vitor Meira, o Vitor, o Vitor competindo com o chassi 2000, né? Então, a gente, eu lembro bastante dessa, desse ano, porque o engenheiro da Dallara vinha, ficava, né, com o pessoal da Minas, tentando, porque seria realmente um bom negócio. Se o carro, se o carro velho vencesse o novo, seria um péssimo negócio para a Dallara. Exatamente. Porque já, porque já tinha, porque houve um período que o carro de 94 era realmente o de 94, com todas aquelas liberdades aerodinâmicas, sem o degrau no assoalho e tal, com o tempo, eles, foi sendo introduzidos pequenos, pequenos ajustes, pacotes de atualização, que eles chamavam na época, que desfiguraram um pouco a dinâmica do carro, mas é um excelente carro. Sim, sim. Olha só, deixa eu registrar aqui antes que essa mensagem se perca também, olha que legal, João, o Renato Shimada, está mandando só um boa noite direto do porto de Kobe, descarregando o caminhão no Japão. São muitos, muitos brasileiros, muitos, né, que moram no Japão, trabalham no Japão, fazem a vida no Japão, eu lembro com um profundo carinho dos tempos em que viajava com a Fórmula 1, né, e até isso foi até 2005, 2006, e ia todos os anos para a Suzuka, quando não, ia mais de uma vez, né, porque teve Aida também, a gente teve corridas em Aida em meados dos anos 90, e o carinho dos brasileiros, dos, como é que são chamados aí, os que vão trabalhar? Os Dekasegs. E os Dekasegs, né? Dekasegs, é. Que vão morar e fazer a vida, e é demais, é demais, e como trabalham, e como procuram se adaptar à vida no Japão, a gente vai falar bastante disso também com o João daqui a pouquinho. Obrigado, viu, Renato? Bom trabalho para você no porto de Kobe, descarregando o caminhão, dá um miguezinho aí, dá uma encostadinha, fala que você está com dor no joelho, que você precisa fazer outra coisa, e fica assistindo o programa, se você acha. Os caras aí, bicho, não tem conversa, não tem conversa, é um trabalho... Não tem, cara, não tem, né, João? Realmente aqui, esses motoristas trabalham numa agenda pacotada o dia todo, porque eles têm que andar, não sei se você já viu, mas aqui os caminhões andam rápido. É, sim. Ele diz aqui, o Renato, ele fala assim, olha, eu sou fã danismo e estava em Aida em 94, quando o Senna ainda corria, grande prêmio do Pacífico, em 94, estava lá também, lugar onde Buda perdeu as botas. Você já correu em Aida, né, João? Já, agora é o Kayama, né, a gente tem uns quatro nomes para lá, então, onde era o GP do Pacífico, Aida, TI, né, que falavam TI, 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 sim. Mas é o circuito de Okayama, né? Vem cá, o dono do circuito, o circuito é o mesmo, está igualzinho, os acessos são os mesmos, o dono do circuito é o mesmo, lá em Aida, ou João? O dono do circuito mudou, acho que, talvez, faz, talvez, uns 10 anos atrás, algo assim, né, um empresário japonês, inclusive, tem um filho que é piloto, que comprou o complexo. Ah, tá. Você sabe, João, que quando, eu não lembro o nome do dono, do circuito, do primeiro dono, sei lá, Toshiro Mifumi, eu não lembro, mas, você sabe que, ele era louco por corrida, tanto que ele fez, ele era dono de campos de golfe, muito rico, porque quem tem campo de golfe no Japão, é muito rico, o Japão não tem espaço pra nada, se o cara tem terras suficientes pra fazer um campo de golfe, o cara é milionário, e ele tinha... Um green, um green só de golfe aqui, já é milionário. Já dá, já dá pra ganhar bem, né? E ele tinha campos de golfe, enfim, o cara tinha tudo, aí resolveu fazer um autódromo e tal, e você sabe, João, que quando a gente chegava em qualquer autódromo, em qualquer corrida, você recebe, agora a gente não recebe mais, o programa oficial da corrida, né? Uma revista, e que tem sempre os dados, aqueles dados biográficos do autódromo, né? Quando foi criado, quando foi construído, patati, patatá, primeira corrida, e o recorde da pista, e o recorde da pista, né? Pros circuitos da Europa, Manicur, Silverson, Hockenheit, era fácil, geralmente era a corrida do ano anterior, mas em Aida não tinha, porque nunca tinha tido corrida lá, mas o cara, ele era tão rico e tão tarado por automobilismo, que ele comprou uma Tyrrell, uma Tyrrell que fora do Nakajima, aquela Tyrrell branca e preta, dos anos 90 ali, finalzinho da vida da Tyrrell, e ele pegou o carro, e foi lá, e sentou no carro, e deu umas três voltas na pista, e alguém tirou tempo, né? Então tava lá, recorde da pista, Toshiro Mifumi, três minutos, quinze segundos, e vinte e três milésimos, aí, primeira volta de carro de corrida lá, alguém bateu o recorde, mas até então, o recorde pro carro de Fórmula 1, era do dono da pista, com a sua Tyrrell, 1991, 92, sei lá, não lembro direito, sabia dessa, hein? Não, era engraçadíssimo, eu devo ter esse programa, esse programa guardado, até hoje. Bom, o Rodrigo Matar tá aqui, assistindo o programa com a gente, mandando um abraço gigantesco, ao João Paulo de Oliveira, e tem de estar em Le Mans um dia, espero vê-lo ao vivo, tá nos seus planos, o João? Claro, claro, esse ano, a gente tava, realmente, tudo acertado, mas, com certeza, eu vou trabalhar pra estar lá, o ano que vem, desde aí, dando continuação, a esse, esse caminho que eu, que já tinha traçado com a Baicoles, que vão entrar, vão ingressar na Hypercar, na Hypercar, né? Ou, talvez, em, em projeto BGT, alguma coisa assim, mas eu quero, eu comecei a explorar um pouco mais a Europa, e um pouco mais as coisas internacionais, recentemente, porque, é um, realmente é um mundo diferente, pra mim, é um prazer enorme, quando eu fui pra Nuburin, quando eu fui pra Kyalami, quando eu fui pra Cepan, correr no WTCR, quando eu fui pra Baturce correr, Baturce, né, esse ano, eu correr na, na Austrália, são, são, são corridas fantásticas, e, é, e, é bem difícil, é bem, é bem difícil, é bem diferente do, do automobilismo japonês, é, o formato do final de semana, é, não há guerra de pneus, que aqui é o, principal, então, realmente, eu, curti muito, quero, quero trabalhar pra isso. Olha aqui, o João e o Américo, é, é detestável trabalhar com o Rodrigo Matar, porque ele sabe de tudo, rigorosamente de tudo, ele mandou aqui já, porque eu, eu quis fazer uma graça com o Toshiro Mifumi, que era um famoso ator japonês e tal, ele, ele resmungou aqui, o dono da pista de Aida, chamava-se Hajime Tanaka, dê a informação correta. Tá bom, ele não pediu pra dar a informação correta, é o que eu tô falando, obrigado, Rodrigo. Hajime Tanaka, muito bem, agora, o Matar, que tá mandando um abraço pra América também, ele diz aqui o seguinte, João iria com a Baicolis esse ano, nós já falamos, Rodrigo, nós já falamos disso, tá bom, você chegou atrasado, problema seu, azar seu. Hajime Tanaka, é verdade, era o dono do, do autódromo de Aida. Beijão, Rodrigo, próximo, próximo, cadeira cativa é com você, viu, pode se, se vira, porque tem alemã esse final de semana, nós vamos falar de alemã de alguma forma, no próximo programa, tá bom? O Fernando Rogala diz o seguinte, que a guerra de pneus aí no Japão, Dunlop, Yokohama, Bridgestone, Michelin, é isso, né, no Super GT, é isso que tá acontecendo, né, João? Isso, sempre aconteceu, isso é, desde, da, da, de quando eu ingressei no Super GT, que, é, que eu aprendi que, que se você não tá com o pneu certo, aqui, você não vem escorrido. nós vamos nos aprofundar nisso, o Américo vai fazer uma pergunta agora, mas antes, deixa eu só aqui, eu vou dar mais uma espetadinha no Rodrigo Matar, graças ao Antônio Seabra, ele diz aqui que o Toshiro Mifune, e Mifune trabalhou no filme Grand Prix, de fato, ele era o dono da equipe japonesa, né, pela qual foi correr o, o piloto americano, que, que era o grande astro da, da, do filme. Você assistiu o Grand Prix, João? João, de Grand Prix, é demais, hein? Nelson, pô, é, é verdade o do Toshiro Mifune mesmo? Sim, 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 é verdade, Toshiro Mifune é o nome de um, de um, de um famosíssimo ator japonês dos anos 60. Eu acho que tinha entrado na sua cabeça. Não, 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 foi o primeiro nome que me ocorreu, de japonês, e eu lembrei do Toshiro Mifune. E no filme, no Grand Prix, ele é o dono da equipe que emula a Honda, sabe, que ganhou corrida e tal, não sei o que, assista, João, Grand Prix. E o carro, e o carro, é o Honda. E, e o, mas o chassi, que foi utilizado nas filmagens, foi o, o Honda, M2B, da McLaren, que foi o primeiro carro da McLaren de Fórmula 1. Aliás, esta, a McLaren que está aí, voltando aos bons momentos, teve um aporte, teve uma ajuda financeira bastante interessante, que garantiu, inclusive, que ajudou a ela estrear, na Fórmula 1, naquele ano, com o SK, o M2B, por causa do filme. Entrou uma galinha, e, sabe como é, foi legal. Legal, legal demais. Assista, João, procura aí, você vai encontrar, Grand Prix, eu tenho em DVD, mas eu não sei nem se, as pessoas sabem o que é DVD hoje em dia, é um disquinho, que você põe numa máquina, assim, aperta o play, e sai mostrando as imagens. Mas com certeza você encontra em streaming, viu, João? É demais, demais. É o melhor filme de Fórmula 1 jamais feito. A equipe chamava Yamura, no filme, é isso mesmo, a equipe Yamura, com o grande Toshiro Mifune. Muito bem. Américo, faça a sua pergunta aí, para o nosso João Paulo de Oliveira, e vocês que estão mandando mensagens aqui no chat, digam sempre a cidade, e o estado de onde vocês estão falando, ou o país, então é sempre legal a gente saber de onde vocês, estão mandando as suas mensagens, tá bom? Vamos lá, Américo, com o Américo Teixeira Júnior de Vinhedo, João Paulo em Tóquio. João, hoje, como você, como está, como está se sustentando o automobilismo japonês, e que evidentemente tem muito a ver com a sua atividade profissional, em pleno ano de pandemia? Olha, o automobilismo japonês, esse ano, como todos os lugares, deu essa pausa bem grande, então nós começamos o campeonato, foi em meados de julho, julho, desculpa, acho que foi final de julho, e agora, normalmente o campeonato se inicia em abril, até o comecinho de novembro, mas esse ano foi estendido até o final de novembro, a gente vai fazer duas etapas agora em outubro, então são etapas mais próximas, mas corridas apenas em três circuitos, Fuji, Suzuka e Motec, pela proximidade, pela facilidade para as equipes, o público não está sendo, não está tendo acesso, admitindo, até a próxima, ou seja, da próxima coisa, eles já anunciaram que cinco mil ingressos serão colocados à venda, mas tudo muito bem organizado, com um protocolo bem forte, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que se higienizar para se prender no circuito, enfim, tem vários procedimentos que vão ser colocados à regra, e é isso, o campeonato continua forte, os números da televisão são muito bons esse ano, lógico, as pessoas que estão no circuito não podem, que iriam ao circuito estão assistindo, então, segue firme e forte, a gente, lógico que, acho que muitas equipes sofreram, e vão passar por um, talvez um processo de, estruturação, talvez, um pouco do acelerador, algumas coisas que, talvez projetos, algumas coisas novas para o ano que vem, mas, mas o autobrido segue, segue firme por aqui, os empregos puderam ser mantidos dentro de uma normalidade, ou chegou a resvalar numa crise social no setor? Você fala, não, no setor, acho que não, viu, Américo, acho que, no setor, acho que, não chegou a esse ponto, de, lógico que uma equipe ou outra, deixou de fazer um projeto, e aí, né, lógico, e aí, são um grupo de pessoas que trabalhavam lá, que, que aí são, sofrem as consequências, mas, mas, no contexto geral, não, não teve essa, essa queda brusca, não, a gente, o automobilismo aqui é sempre, bem, é, reenforçado, né, pelas, pelas empresas, de carro, pela Honda, pela Nissan, pela Toyota, Toyota, então, até, mais recentemente, as marcas estrangeiras, estão tendo bastante interesse no Japão, até, pela, pela junção do regulamento, entre a DTM, e a, e a Super GT, a DTM, agora, está passando, uma situação muito difícil, eu não sei se sobrevive, sem, fazer adaptação, como o Super GT, ou seja, criar um projeto, parecido com o Super GT, onde você pode, deixar os carros, da categoria menor, correr junto, porque aí, você tem um atrativo, como é a Super GT, você vê as ultrapassagens, durante a corrida, você vê, a corrida de Super GT, para quem acompanha, tem muita gente que me diz, olha, eu vejo a corrida de F1, vejo isso, vejo aquilo, mas a Super GT, é uma coisa impressionante, o que tem de drama, e acidente, e loucura, na corrida, porque realmente, é muito, é muita loucura, porque a gente está correndo, são 45 carros na pista, e duas categorias, super disputadas, não há, não há prioridade, para os carros, para os carros da categoria mais rápida, você iria imaginar, que os carros mais rápidos, tem alguma prioridade, você tem que deixar ultrapassar, nada disso, não tem bandeira azul, assim, tem, você vê, eles aproximam, você toma a curva, da forma que você, você tomaria, mais, mas, lógico que, às vezes, é melhor, você deixar o carro, mais rápido passar, porque, aí, você também ganha, de alguma forma, de repente, você tem que, aí, é o seu julgamento, tá, mas não é, uma regra, imposta, que é uma prioridade, em fazer as categorias, e daí, sim, aí tem essa, a loucura, de tantos acidentes, tantos pilotos arriscando, durante a corrida, que fazem, da corrida, sensacional, para você assistir, né? João, são muitos não brasileiros, da Super GT, não brasileiros, perdão, são muitos não japoneses, da Super GT? Olha, esse ano, no 500, que é a categoria, acima, eles estão com, são, o Cassidy, Rovaline, pela Toyota, o Ian, e o Ronnie, pela Nissan, e o Baguette, são cinco pilotos estrangeiros, tá, entre os, entre os 30, na categoria 500, na 300, seria um número maior, mas, muitos pilotos, tanto da Audi, quanto da Aston Martin, o Nick Team, quanto o Christopher Minsky, viriam para a corrida, esse ano, não conseguiram entrar no país, então, então, são, o número de japoneses é maior, na GT 300 agora, acho que, de estrangeiro, tem só eu, no GT 300, se eu não me engano, nesse, e o Jake Parsons, que é, um outro piloto, que está comendo pela Honda, e é só isso. Entendi, quem quiser acompanhar as provas do Super GT, pode entrar no site, o Rodrigo está muito nojento, no blog do Rodrigo Matar, ele diz aqui, o meu blog, a mil por hora, passa as provas do Super GT ao vivo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Rodrigo, tá bom, é só entrar lá, que o Rodrigo bota, porque essas corridas são transmitidas, por streaming aqui para o Brasil, para o mundo inteiro, né, e são, de fato, espetaculares, as corridas, que o João hoje está participando, das quais o João está participando, deixa, olha, o American, as perguntas estão tão legais, e o programa vai ficar meio caótico, porque a gente não vai ficar muito na ordem cronológica, não, para eu não perder as perguntas que o pessoal está fazendo por aqui, se você me permitir, a vontade, a vontade, o Nick Pinscher faz uma pergunta aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo, João, o que aconteceu em 2003? Você foi campeão alemão de Fórmula 3, com recorde de vitórias, o Willi Weber era o seu empresário, o Willi Weber que era o empresário do Michael Schumacher, e ele pergunta, você, com todo esse estofo, primeiro, teve a chance de entrar alguma equipe forte, de Fórmula 3000, ou de Fórmula 1, naquela época, e aí eu acrescentaria a pergunta, você chegou a conhecer o Schumacher, via Willi Weber, mas conhecer assim, tipo, vamos comer uma salsicha junto, vamos tomar uma cerveja ali, Michael, uma coisa desse jeito, vamos comer uma azeitona, ou foi uma coisa muito informal, enfim, ou nem conheceu? Não, na verdade, eu nem, o Willi Weber nunca foi o meu empresário, só para deixar isso claro, Viu, Nick Pinscher, você já me derrubou aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu, eu tive uma reunião, né, com a Sabine, que é a secretária, que era, que trabalhava, fazia tudo para o Schumacher, e, se eu não me engano, acho que era em Stuttgart, e eu fui até lá, quando eu ainda morava, né, morava na Alemanha, e eu, era o meu sonho trabalhar com o Willi Weber, né, porque, imagina, você crescendo, com um garoto, você está na Alemanha, e o Willi trabalhava na carreira do Michael, então, lógico que tinham vários pilotos também, buscando isso, mas, enfim, acabou não se concretizando, o Willi sempre, não trabalhou com muitos pilotos, se eu não me engano, acho que ele trabalhou com, talvez com o Alkenberg, no começo da carreira dele, mas, mas ele não era um, era um alemão um pouco fechado, que não, não se abria tanto, como muitos empresários, talvez que a gente conheça aí, italianos, que são bem articulados, enfim, o Willi era bem, ele tinha até um, passava até um pouquinho de ar, de arrogância, assim, durante os finais de semana, enfim, mas, nessa época de 2003, o que aconteceu para mim, foi que eu acabei correndo, nas coisas internacionais, eu fiz o Malboro Masters, e o, eu fiz uma corrida do campeonato inglês, de Fórmula 3, com a, com a Alan Dokken, que na época corria com o chassi Dome, e daí que surgiu a possibilidade de vir para o Japão, mas, para continuar na Europa, mesmo que eu tivesse chances, muito boas, de correr na Fórmula 3 mil, eu teria que alcançar um budget muito fora da realidade do que era a minha, né, então, mesmo que eu conseguisse, vamos dizer assim, 30% de um orçamento, para uma coisa de, para uma temporada de Fórmula 3 mil, para mim era quase inalcançável isso, era praticamente inalcançável, né, então, na época eu trabalhei até com, bastante com o Chiquinho Rosa, né, a gente, é, é, cheguei bem próximo a, 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 a Proste Junior Team, né, que na época, eu fiz um teste em Le Mans, com o grande Ricardo Dívila, que foi, onde eu conheci ele, foi uma, foi um presente para mim, aquele teste, porque, é, eu não conheci o Ricardo até então, e, e, fiquei, é, né, fiquei espantado com o nível de conhecimento dele, daquele teste em Le Mans, e, ao final do dia, a gente fez um tempo muito bom, eu andei com o Sebastião Bourdain, no outro carro, eu consegui andar mais rápido, ele, é o quintal da casa dele, né, então, o, era um, um acordo já praticamente feito, que eu andaria com a, com a Proste, o que aconteceu foi que a, a Galoase, né, na época, a Galoase saiu da Fórmula 1, saiu da equipe de Fórmula 3.000, e a equipe ficou, de, né, sem grana, sem grana, sem, sem, sem suporte, o, o Sebastião Bourdain foi para a Dams, que é a equipe, outra equipe francesa, que participava da Fórmula 3.000 na época, e eu, fiquei, né, lógico, sem, sem, sem uma possibilidade de, de, de abordar outra equipe com a mesma condição, então, o Japão realmente caiu como uma luva, né, porque, pra mim, conseguir um orçamento, era fora da realidade, então, vim pra cá, fiz um teste em Suzuka, com o convite da Honda, com a convite da Domi Honda, né, e, logo depois do teste, eles passaram um contrato pra mim, né, eu fui a, eu fui a, a fábrica da equipe em, em Kyoto, eles colocaram o contrato na mesa, e, eu, na mesa mesmo, li o contrato, e falei, olha, é, 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 até liguei pro meu pai, era quase de madrugada, mas, liguei pro meu pai, ele falou, olha, assina, não, 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 não estava em japonês o contrato, naturalmente. Não, em, estava em inglês o contrato, Flavio, o contrato estava em inglês, o contrato, era um contrato, vamos dizer assim, um contrato standard que eles tinham, que eles, eles contrataram o Benoît Trelloier, contrataram o Sebastião Philippe, que são dois pilotos franceses que tiveram muito sucesso no Japão, foram campeões também, e eles falaram, olha, esse é o contrato que nós demos pra eles, é o contrato que a gente pode oferecer pra você, nos dê a resposta o mais breve possível. Você falou já, onde é que eu assino? Exatamente. Isso foi em 2003, você estava com 22 anos. Final de 2003, né, final de 2003 foi quando eu vim pra Suzuka fazer o teste. Ah, você estava com 22 anos, e esse teste aconteceu graças àquela corrida de Fórmula 3 da Inglaterra. Exatamente, foi uma graça da corrida de Fórmula 3 que eu fiz na Inglaterra com a Alan Dockin, porque eu tinha feito o Malboro Masters com a Alan Dockin, o engenheiro que trabalhou comigo no Malboro Masters, que era o Paul Anthony, fez o convite a duas semanas, três semanas seguintes, ao Malboro Masters, ele falou, olha, vem, que nós precisamos de um piloto pra andar no Lola Dome, a Fórmula 3 inglesa naquela época era bastante competitiva, e o Lola Dome ainda não tinha capacidade de conseguir resultados ali expressivos na frente. Se eu não me engano, acho que nós chegamos em oitavo, nono, nas corridas, alguma coisa assim, e foi considerado um resultado bom por eles, em Donington Park, e um dos diretores da Dome estava lá, estava acompanhando a coisa no final de semana, o Tadashi Sazaki, e ele falou, olha, vem fazer o teste em Suzuka com a gente. E aí? E aí, esse teste, João, ele era, se não me falha a memória, não era inicialmente pra correr, era pra desenvolver o chacinho, não era? É, eu não tinha informação do que, na verdade, um teste pra mim, naquela época, era, era, era mais uma chance de ganhar um carro, e sair acelerando, eu não, eu não, eu não pensava no que, nas consequências daquilo, e eu vim pra Suzuka, e o piloto que desenvolvia o carro, na época, estava no outro carro, então, três dias, dois carros iguais, o piloto que fazia o desenvolvimento, do lado do box, o Hiroshi Kato, e andava muito forte, muito bem, e, e eles fizeram, comparações, né, fizeram algumas comparações, era, era inverno no Japão, no final de novembro, se eu não me engano, e, bem frio, eu lembro que uma das coisas que surpreendeu eles, foi que, eu saí dos box, em Suzuka, pode fazer bem frio, bastante frio, no inverno, eu saí dos box com o pneu frio, a gente não usa aquecedor, não usava também, nunca usou, a primeira volta lançada, foi a volta mais rápida, né, eu consegui aquecer o pneu na, Suzuka, é uma pista que você consegue aquecer, a volta bem longa, e tem, você tem curvas, bem rápidas, então, você consegue, mas, foi uma coisa que eles disseram pra mim, que surpreendeu depois, né, então, foi, a partir desse teste, que tudo aconteceu. Olha aqui, Américo, o Rodrigo Matar, nojento, ele vai lançar, os pilotos que estão na GT500, são Nick Cassidy, Sasha Fenestras, isso, Jean Mardenbrough, é isso, assim que fala? Jean, Jean Mardenbrough, Jean Mardenbrough, Rony Quintarelli, Rekhi Kovalainen, que é aquele, e aí, ele faz uma piadinha absolutamente sem graça, ele diz assim, o padeiro Bertrand Baguetti, sem graça, não tem nenhuma graça essa piada, e aí, ele pergunta aqui, o Rodrigo Matar, se é verdade, lógico que não, Rodrigo, que GT500, é porque os carros têm 500 cilindradas, óbvio que não, né, Rodrigo Matar? 500 cilindradas, mas eu vi GT, tô brincando, Rodrigo, não tem dois, começaram pela potência, né, a potência, 500 cilindradas, 500 cilindradas, 500 cilindradas, e na verdade, os carros GT300, tem mais que 300, claro, GT500 era uma moto que eu tinha, viu, João, uma Suzuki GT500, dois tempos, três cilindros, era a coisa mais linda, parecia um DKV com duas rodas, sabe, mas eu era, eu nunca consegui dirigir a moto, pilotar a moto, porque eu sou muito baixinho, e ela é muito pesada, eu acabei vendendo a motocicleta, é uma GT500, linda, linda de morrer, quem mais aqui, eu tô mandando essas mensagens, porque a gente que tá no Japão, eu acho muito bacana aqui, o Fernando Rogala, ele diz o seguinte, acompanha suas corridas, tal, aliás, que corridas que você fez, João, em Fuji e Suzuka, Suzuka, com o carro mais lento, fez o GTR ficar enormemente largo, impecável em Fuji, e penotoque que você levou em Suzuka, que te tirou da pista, foi isso mesmo, João? Cara, é assim, eu, as corridas desse ano, estão bem divertidas, e eu tô curtindo muito, apesar, apesar, um pouco da defasagem, do lado do pneu, que a gente tá tendo, nas corridas, a gente, realmente, os pneus estão sofrendo demais, no final da corrida. Você corre com qual pneu, João? Nós usamos Yokohama. Yokohama, tá. A Yokohama, a Yokohama, ela, ela, ela trabalha com, aproximadamente, 80% das equipes, no GT300, tá. Então, são os pneus, mais, mais populares da categoria, mas também, é, é, é o pneu que é, é menos, vamos dizer assim, personalizado, do seu carro, porque, é, muitas das equipes, com o Bridgest, com o Michelin, e com o Dunlop, conseguem fazer a adaptação perfeita ao seu carro, você consegue, ó, queremos isso, queremos isso, queremos isso, aí, Yokohama trabalha com tantos carros diferentes, a gente tem que, tem que compensar, tem que tirar um pouco de algum lugar, pra colocar no outro, né, então, acaba não ficando, tão, tão, tão perfeito. Muito bem, Américo, perguntas pro, pro João, que também, gente, o João corre hoje de Super GT, mas, fez a carreira inteira, quase dele, com fórmula, né, com monopostos, inclusive, ganhando a fórmula Nippon, que é hoje, é, é o que a Fórmula 2, hoje, basicamente, né, então, só pro pessoal se localizar aqui, vamos lá, Américo, pergunta pro João, Paulo de Oliveira, lá no Japão, onde são 9 e 3, daqui a pouco, ele vai tomar sucrilhos com leite, que me disseram que é o que você, toma no café da manhã, não sei se é verdade, acho que não. Não tomou aveia. Oxe! Fala bem. Não quero saber de corrida agora, não, tem um detalhe que me chama muita atenção, a partir de quando você tomou a decisão de que ia aprender a falar japonês, e como foi esse processo? Boa. A decisão, a decisão eu nunca tomei, sabe, Américo? A decisão eu já estou tomada. Para deixar isso bem claro, eu falo um japonês que é assim, eu falo que entre eles, é o japonês das pistas, eu falo, na pista eu falo japonês, quando eu estou na cidade, aqui a cidade, Tóquio, que é uma cidade bem internacional, você fala, todo lugar você consegue falar inglês, mas lógico que eu vou a um restaurante, eu falo japonês, enfim, mas essa comunicação diária em japonês, até porque não tem tanta amizade, muito próxima com os japoneses, fora da pista, entendeu? Os meus amigos que estão em Tóquio são todos estrangeiros, que pedalam comigo, os pilotos estrangeiros que estão aqui, que a gente anda junto. Então, você fica, o inglês é a base de tudo, o tempo todo. O japonês eu aprendi na marra, e não é um grande japonês, é um japonês bem, bem, vamos dizer, um paião de dois japonês, e a gente, a gente está, lógico, o que eu faço, é o seguinte, eu tiro a possibilidade de haver comunicação errada durante a corrida, no rádio, por exemplo, porque já aconteceu isso no passado, tipo, passa a informação de combustível, alguma informação do carro em inglês, alguma coisa sai, a tradução sai errada, enfim, então, isso eu já consigo dominar tranquilamente com o japonês. Então, o meu japonês é esse, é esse japonês bem, bem, bem circuito mesmo, não é, não é esse. E você consegue ler em japonês? Tipo assim, você pega o jornal, você pega o Açaí Shimbun, deixa eu ver aqui, que esse Yakamoto aqui está falando de mim, nessa corrida e tal, esse desgraçado, desse comentarista, desse colunista aqui, você consegue ler alguma coisa, para saber se estão falando bem ou mal de você, João? Não, essa decisão ainda consigo, ainda preciso tomar. Eu, eu, não, eu tenho algumas, tenho alguns, alguns software de tradução, que são bem avançados, mais avançados, até que o Google Translator, e eles conseguem traduzir perfeitamente, né, porque o japonês, você coloca no Google, você sai, se você escreve alguma coisa em inglês, e traduz para o japonês, para você colocar isso em uma rede social, alguma coisa, sai tudo retorcido, distorcido, mas, existem alguns softwares que, que são bem mais avançados, e conseguem fazer a tradução perfeita, então, para escrever, e para, se eu quero entender o que disseram sobre mim, alguma coisa, né, saber o que estão falando, aí eu coloco, né, realmente nesse software, alguma coisa assim, para, para entender. E o ouvir, para ver uma televisão, acompanhar um, um narrador falando, numa corrida, que você está vendo. Ah, sim, não, aí, aí eu entendo, quase, quase tudo do que estão falando, a, a narração, né, a, na, na pista em si, nas reuniões da equipe, a gente fala só em japonês, enfim, mas, é mais, é ler, ler mesmo é bem difícil, é uma coisa assim, tem muito estrangeiro aqui que fala, muito melhor que eu, e não consegue ler, não consegue ler, não consegue escrever, tá, então, até japoneses, não, se você for ver o, o kanji mesmo, tem muitos japoneses que, na hora que você vai escrever um, um nome, tem, 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 a origem do, do, do nome pode ser diferente, e tem um kanji diferente, ou seja, uma sigla diferente, para, para a mesma palavra. Então, muitos japoneses falam, qual o kanji desse aqui, qual o kanji desse aqui, então, tipo, então, é uma coisa que até para eles, é, é, chega a, a, se nem eles sabem lá, Flávio, a gente, eu, 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 eu sei que eu não sou o entrevistado, mas eu vou ser obrigado a contar uma historinha, bem, eu juro que eu vou ser bem, bem rápido, é, porque foi a primeira vez que eu fui ao Japão, João, que foi justamente para a Aida, em 1994, era a segunda corrida do ano, naquela ocasião, né, e para chegar a Aida, realmente é uma, pô, a gente saía daqui, saía de São Paulo até Los Angeles, Los Angeles ficava lá um pouquinho, pegava o outro avião mais 12 horas até Tóquio, e chegamos em Narita, e pegamos um Shinkansen, que é um trem bala, até Nagoya, se eu não estou enganado, Nagoya, pegamos mais um outro até não sei aonde, e assim, trem a 300 por hora, e viaja de 3 horas, para vocês terem ideia de como era longe o negócio, até que chegou numa estação lá, descemos do Shinkansen, entramos num trenzinho a diesel, e eu falava, puta merda, não vai chegar nunca esse negócio, e aí chegamos, chegamos a Aida, que é desse tamanho, né, é desse tamanho, mais ou menos o tamanho do meu quarteirão aqui, havia dois hotéis, eu estava no hotel que se chamava Alpha One, não sei se existe ainda o Alpha One, que os japoneses falavam Arofa One, eles não conseguiam falar o L, né, João? Arofa One, e aí, a gente não tinha internet, esse mundo já existiu sem internet, então a minha reserva do hotel, João, era um fax, era um fax, em japonês, mas que tinha aqui no meio o meu nome, tinha Flávio Gomes em letras romanas, puxa vida, que bacana, aí eu não sabia o que estava escrito aqui, eu só sabia que aquilo era a reserva do hotel, chegamos no hotel Arofa One, e estava o mundo lá, todos os jornalistas estrangeiros, essa história de que todo mundo fala inglês é cascata, pode ser em Tóquio, sim, Tóquio é uma cidade cosmopolita, mas você vai para, pô, você vai para Aida, bicho, o cara mal fala japonês, imagina se vai falar inglês, e aí, João, aí eu vi aquele caos dos jornalistas enlouquecidos, eu tinha 36 horas de viagem, com a boca, Giovanni, o meu cachorro que está lá, me sentei na recepção e falei, vou esperar, todo mundo sair, aí eu vou chegar lá com o meu fax no balcão, e vou pegar o meu quarto, porque eu precisava dormir, ele estava viajando fazia dias, muito bem, aí quando esvaziou, João e Américo, eu peguei o meu faxinho, aquela cara de cansado que eu estava, eu não falei com o coitadinho, eu não quis atrapalhar mais a cabeça dele, eu simplesmente entreguei o fax, e entreguei para ele assim, e apontei o meu nome, aí, João, ele entrou no escritório, saiu, voltou, perguntou, e não sei o que, e voltava, e voltava, aí ele tomou coragem, respirou bem fundo, e falou para mim assim, com todo o inglês que ele tinha aprendido na escola, desde que ele nasceu, ele falou assim, Mr. Gomes, not arrived yet, aí eu falei assim, não, 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 eu não estou procurando o Mr. Gomes, eu falei, Mr. Gomes, me, me, Tarzanto, você, Jane, eu sou o Gomes, eu quero o meu quarto, aí, João, ele entendeu que eu era o Mr. Gomes, e aí, coitado, ele ficou mais meia hora pedindo desculpas, mas desculpa, 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 não, não, está tudo bem, não precisa pedir desculpa, só me dá o quarto, entendeu? Cara, foi uma aventura, mas uma aventura, aquela corrida de Aida, que eu tipo, dizer o negócio, e é difícil, cara, é difícil ver, ler, tudo e tal, enfim, contei essa historinha, deixa eu ver aqui, João, diz o Fernando Rogala, o processo de renovação no GT500 parece muito forte, exceto a equipe Nismo, que tem o Quintarelli e o Matsuda, sempre muitas novidades, ano a ano, nas montadoras, como é que funciona isso, nessa cultura do automobilismo japonês, João? Olha, a Honda e a Toyota, eu não sei dizer exatamente, mas dentro da Nissan, os pilotos têm um contrato, até o final do ano, com uma opção da Nissan de renovar no final de novembro, ou seja, o final de novembro já é depois da última corrida, tá, então, você não faz negociação durante a temporada, mas os pilotos têm uma, um sentimento já do como que vai ser o papo, né, porque os contratos são todos anuais, eles não fazem contratos longos, e você já tem um, já sabe meio que o que está por vir, né, porque eles analisam tudo, analisam a sua performance diante do companheiro, as médias de volta, as penalizações que você toma durante as corridas, enfim, tudo, tudo eles colocam dentro de um, de um pacote, onde eles vão falar com você no final do ano, no seu boleto, tirar daqui, vamos colocar aqui, e, então, você já sabe, né, mas, esse ano, realmente, a Nissan está tendo um ano um pouco difícil no GT500, e eu vejo a preocupação dos pilotos bem próximos, porque eu conheço muitos pilotos que estão no GT500, porque nós já estamos em setembro, né, meio de setembro, e normalmente, essa altura do campeonato, você já tem uma, uma ideia do que pode acontecer, então, a gente está falando aí de dois meses à frente, onde o cara tem que mudar total, a ter resultados estressivos, e contar aí com uma mudança de cenário no ano, para poder ter uma negociação forte com a Nissan, então, eles são bem duros, eles são, lógico, vão apontar todos os seus erros, vão colocar tudo na mesa, e, realmente, você não sabe até a última hora, então, essa é uma renovação difícil, entendeu, você chega, entra no meeting sem saber se você tem ou não, é duro. Você tem, você pode entrar empregado e sair, exatamente, pode entrar bem empregado, ou pode sair, para passar, para passar no RH, fala, Américo, tem um momento muito interessante, muito marcando na tua carreira, que foi a época da Fórmula 3 na Alemanha, mas, houve uma, houve um episódio com a equipe, uma equipe suíça, se não me engano, que, transformou a sua vida naquele momento, cabeça para baixo, né, o que aconteceu exatamente naquela equipe, ela faliu, ela, ela desistiu, enfim, conta, relembra essa história. Eu não sei se você está mencionando sobre o episódio onde teve o fogo no caminhão, exatamente, isso daí foi com a equipe alemã, foi com a equipe Coles, que também é a equipe by Coles agora, no WEC, e que é a mesma equipe que ainda tem um relacionamento, né, de muitos anos, com o chefe, o Colin Coles, que também trabalhou na Fórmula 1, na Midland, na Spiker, acho que o Flavinho também, vocês conhecem, vocês devem conhecer muito bem. Sim, 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 sim. Enfim, foi um, o ano foi, esse foi o ano de 2002, Américo, porque a gente começou a temporada, eu já tinha um ano de Fórmula 3 alemã, com a equipe suíça, com a Swiss Racing, e aí o segundo ano, a Swiss Racing, praticamente que faliu, porque a gente não tinha, não tinha, não tinha dinheiro, então eles realmente pararam, fizeram um carro, para outro piloto, mas, continuaram com o esquema bem reduzido, eu fui para a Coles, que estava dando suporte financeiro, até a metade da temporada, e a metade da temporada, a equipe resolveu parar, depois desse episódio do fogo, porque, chegamos para testar em Rock'n'Hai, pela manhã, e o caminhão estava em cinza, né, tinham queimado tudo, 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 tudo que estava dentro do caminhão, tinham conseguido tirar um carro, esse é um mistério, para mim também, eu não consigo, saber de todos os detalhes, acho que, talvez, ninguém sabe, como conseguiram tirar um carro, e ainda ter o fogo, enfim, foi uma coisa impressionante, eu sei que eu cheguei na pista, de manhã, eu estava, eu estava com sono, foi estranho, eu cheguei na pista, eu estava com sono, eu encostei o carro, eu cheguei mais cedo na pista, parei o carro, falei, eu vou descansar um pouco aqui, e vou dormir uma meia hora, antes de entrar para os boxes, desci o banco, e comecei a dormir, quando, um tempinho depois, alguém bateu na janela, e falou, pô, acorda, você sabe o que aconteceu? eu falei, não, não, o que aconteceu? Olha lá o nosso caminhão, aí, eu estava atrás dos outros caminhões, assim, aí eu fui, fui andando, e quando eu cheguei lá, estava, elas cinzas, o caminhão ainda estava, ainda estava fumaçando, assim, meu, como, como isso aconteceu? Ninguém sabe, mas foi agora, pela madrugada, e de manhã, mas, enfim, foi uma coisa muito estranha, né, e, a equipe não tinha, não tinha seguro, né, no caminhão, ou seja, com um dano financeiro, enorme, e, e aí, como nós estávamos, bem no campeonato, se não me engano, acho que era terceiro, ou quarto, no campeonato, a equipe resolveu, alugar um carro, de outra equipe, para tentar correr, só que a gente tinha perdido tudo, perdido o motor, assim, tinha, estava tudo dentro do caminhão, os computadores, tudo que os engenheiros trabalhavam, as rodas reservas, tudo, tudo, tudo que você imagina, ficou muito difícil trabalhar, a gente fez ainda, acho que duas etapas, depois disso, mas, faltando peças, pedindo coisas para outras equipes, enfim, mas aí, a equipe resolveu, finalmente, fechar as portas, e falou, esse ano não dá mais, a gente, tem que, tem que parar, então, foi esse episódio, né, se você relembrou, foi com a equipe Coles, e ainda é um mistério, ainda não, quem sabe, exatamente, porque, como, é uma coisa bem louca. Episódios como esse, desculpe, Flavinho, episódios como esse, ou alguns outros, ou algumas outras dificuldades, em algum momento, você falou, putz, fodeu tudo, vou ter que voltar para o Brasil. Não, depois desse momento aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei metade da temporada sem correr, e, e eu, vivia na Alemanha, a equipe tinha um, uma, uma parceria com um hotel, a equipe ficava em Ingolstein, a equipe ficava na cidade de Gredin, que era 30 quilômetros da cidade de Ingolstadt, onde está a Audi. Sim. E eu morava em Ingolstadt, morei uns dois, três meses na oficina, da equipe ficava em um quarto, depois eu mudei para Ingolstein, quando eles fizeram uma parceria com, com um hotel da cidade, eu consegui morar no hotel, mas depois disso, eles falaram, olha, agora a gente não tem mais, né, então, a partir dali, eu tinha alguns amigos correndo na Europa, eu tinha, um deles, que eu não sei se vocês vão se recordar, que foi para lá no começo, na forma Renault, era o Carlos Pasto Pereira, o Cacó, que corria na Fórmula Renault, com a equipe IRC, então eu fui para lá, eu falei com ele, ele falou, meu bem, eu tenho espaço em um apartamento, morava numa cidade, chamava Arona, que era próximo a um lago, uma cidade muito bonita, enfim, eu fui para lá. Isso em que país? Em que país? Na Itália. Na Itália já, tá. Na Itália, desculpa. E eu fui para lá e fiquei com ele, uns quatro, cinco meses. Esses quatro, cinco meses, eu fiquei treinando com ele, indo para a academia com ele, enfim, e sempre trabalhando, assim, mandando e-mail para todo mundo que eu conhecia, me dá uma oportunidade, dá uma chance, dá uma chance, dá uma chance, com o WTCC, na época, fiz teste de Fórmula, de Fórmula 3 também, enfim, a partir daí, eu tomei a decisão de buscar, de tentar continuar a carreira lá, então, voltar para o Brasil e largar tudo. Compreendo. Excelente. As pessoas acham que é fácil a vida, cara, que é fácil a vida de piloto fora, o que a gente mais ouve de vocês, João, de vocês garotos, que foram garotos, principalmente em outra época, acho que isso mudou um pouco agora, mas que foram garotos para a Europa, é isso, dividir quarto, dormir na oficina, às vezes, trabalhar como mecânico de dia para poder ter um quartinho à noite e depois correr no final de semana, não é fácil, não é fácil. A gente está vendo imagens aí do João com o carro da Nissan, da Nismo. Ô, João, deixa eu perguntar um negócio, uma curiosidade que me ocorreu agora. Caso o Carlos Ghosn, inclusive por ser brasileiro, ele teve algum, ele espingou de alguma maneira no que diz respeito à área de competições da Nissan e mais particularmente em você, os caras não vinham perguntar para você, escuta, você conhece esse cara aí e tal, como é que ele escapou, como é que ele fugiu, arruma uma caixa dessa para mim e tal. Nós tivemos um, vamos dizer assim, na época, nós tivemos uma instruções, assim, para falar, não fala sobre isso se você não souber, porque realmente, eu não sou aprofundado no assunto, dizer, falar da justiça japonesa, se a justiça é muito severa com o estrangeiro ou não, isso é muito difícil você saber, porque eu não sei os autos do processo, enfim, você não sabe o que está acontecendo realmente, então, sempre foi um assunto muito difícil falar, né, do caso, mas, impactou de alguma forma, eu, eu assimilo a, essa, esse, esse período, quando, o episódio do, do, do Carlos Ghosn, começou a explodir, foi, ao mesmo tempo, o Anismo tomou uma, uma decisão de fazer uma troca, muito grande, na, na, nos seus pilotos, né, ou seja, de oito pilotos, trocaram quatro, e eu, estava incluído nesse grupo, então, eu acredito que, pelo momento, talvez, com a, com, o farol aceso, vamos dizer assim, no caso do Carlos Ghosn, eles aproveitaram, para fazer uma mudança, um pouco, brusca, na, 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 na equipe, no, no, de, de motosport, no, no cenário deles, e, enfim, foi, acho que, é isso que eu consigo tirar desse momento, mas, e, impactar, ah, aí, eu teria que saber o budget, se o budget caiu ou não, se eu também caiu, isso eu não sei dizer, isso eu não, não sei os lugares. Entendi. Américo, me permita que, tem muita gente fazendo a mesma pergunta, e eu vou usar o nome de um deles aqui, o Caio Mário Leandrini Leite, todo mundo quer saber, afinal de contas, vai haver ou não, unificação de regulamento com DTM, fusão, algum tipo de parceria, como todo mundo sabe, o DTM foi perdendo as fábricas alemãs, né, sobrou a BMW, se eu não estou engano, sobrou a BMW, né, é a única que restou, a Audi foi embora, a Mercedes foi embora, ah, e aí, como é que está essa história, João? Olha, esse, esse é um assunto que já vem durante, acho que talvez uns 4 ou 5 anos acontecendo, né, então, fizeram as corridas de exibição ano passado, tanto em Rock and High, quanto aqui em Fuji, há diferenças na especificação do carro ainda, então, tem carro que é um pouco, acho que os carros de Super GT estavam um pouco em desvantagem, quando foram a Rock and High, principalmente usando o pneu Hancock, e, porque as corridas foram feitas com o pneu, do DTM, então, para os carros de Super GT que são desenvolvidos em cima de um certo tipo de pneu, isso é uma desvantagem bem grande, e eu sei que na Alemanha eles precisam tomar um rumo diferente, porque com uma fábrica só não há campeonato, então, eles precisam criar alguma coisa diferente, talvez, quem sabe, colocar uma das fábricas que estão aqui no Japão, se houver interesse, para correr com eles lá, já que agora o regulamento realmente é bem próximo, se eu não me engano, o carro é o Class One, que agora o carro tem a mesma, está dentro do mesmo regulamento, mas aí, mas é alguns ajustes pequenos, mas que podem ser feitos sem maiores problemas. Mas nada está formalizado ainda, não é nada oficial. Nada está formalizado, nada está formalizado, eu acho que isso tem que partir um pouco mais do lado europeu, porque eu lembro que lá no começo, eu acho que a DTM tinha uma postura um pouco mais, um pouco mais fechada, não, nós somos a DTM, isso lá para 2015, nós tínhamos essa impressão aqui do Japão, mas acho que mais recentemente, o Guerra Berger, que é quem administra a DTM, veio ao Japão, acompanha as coisas do SuperGP, eu acho que eles ficam impressionados com a forma que o final de semana é feito aqui nas corridas, porque tem muita gente, tem muito público, tem muito acesso do público aos carros, ou seja, lógico que esse ano é meio diferente, há muita essa relação do público com os carros, com os pilotos, nós andamos atrás dos pits, com os fãs, com os indotógrafos, lógico que isso cria um ambiente um pouco, às vezes você está na porreria, você tem que parar, tem muito fã, que você está atrás, acaba, você fica um pouco amontoado no final de semana, mas é um fator do SuperGP que levou o SuperGP a ficar tão... Popular, tão forte. Tão popular aqui no Japão, como é. E o DTM é uma categoria que, se você for ver, no final de semana, está lá, atrás dos boxes, está só os hospitais das equipes, e você não vê fãs ali, você vê só os pilotos, os VIPs ali, que estão ali atrás, aí você não vê os fãs, não tem acesso, os fãs estão na arquibancada e só. Então, acho que essa relação do público com as corridas, e a proximidade com os pilotos, é o que fez da SuperGP alavancar tanto e ter tanto sucesso. Então, com certeza, isso é uma coisa que o Berger deve ter tirado daqui, e eles têm que mudar alguma coisa por lá, eles têm que fazer mudanças para deixar um pouco mais, para chacoalhar um pouco mais, acredito, com o DTM. Muito bem. Américo, depois que você fizer mais uma pergunta, eu vou fazer algumas, eu vou fazer três rapidinho, e eu vou fechar com os nossos amigos aqui, que estão mandando, o Rodrigo Reguinho, por exemplo, muito obrigado, mandou aqui uma certa quantia, 5 mil dólares, brincadeira. Vamos lá, Américo, faz mais uma pergunta para o João, porque também daqui a pouco ele precisa pedalar, precisa cuidar da vida, o dia está começando, a gente vai dormir daqui a pouco, né Américo, a gente é velhinho, daqui a pouco a gente vai tomar um toddy morno, e vamos para a cama. O João está começando o dia lá. É, tem que tomar a veia dele. É, pois é, imagina, o João tem 39 anos, é um touro, o cara pedala 80 quilômetros por dia, vai assim para baixo, imagina o café da manhã do cara, entendeu? A gente vai fazer inveja, mas principalmente nós vamos passar vergonha. Então vamos lá, Américo. Aliás, se estiver com fome, pode pegar sua bananinha, pode comer durante o programa, não se preocupe. como é a imprensa japonesa de automobilismo para o automobilismo interno? Obviamente que tem toda aquela ligação com o Fórmula 1, que a gente sabe, mas internamente. E eu acrescento, se você me permitir, Américo, para a mesma resposta, João, qual o tamanho da repercussão do que está fazendo o Takuma Sato, ganhando duas vezes as 500 milhas de Indianápolis? Bom, a pergunta do Américo é assim, eu não sei em que nível responder essa pergunta, e se eu sou uma pessoa certa para responder. A imprensa japonesa, como que eu posso tratar essa questão? Lógico, eles, depois das corridas, eu tenho o pessoal da Autosport, o pessoal da Autosport, que vem sempre fazer perguntas do que aconteceu nas corridas, eu não consigo fazer a leitura de todo o final de semana e analisar tão bem a forma que eles escrevem, o que eles estão dizendo sobre as corridas, e principalmente, eu leio mais do meu lado, tá? Sim, sim. O que eles escrevem. Mas tem bastante jornalista cobrindo as corridas, você tem bastante espaço na mídia? Tem bastante jornalista, a gente, eu entro de vez em quando no Media Center, e a gente, você vê, tem, vamos dizer, uma coisa de Super GT, você tem aí, tranquilamente, mais que 50 pessoas na sala de Media Center, né? Então, aqui, você tem, nos jornais, você tem o jornal de esportes, que é o Chico, se conhecia, a Zai e Ximbun, que é uma parte de esportes, eles sempre dão uma ênfase no Super GT nos finais de semana de corrida, colocam na capa, colocam bem grande lá, então, sim, a imprensa sempre foi importantíssima aqui no Japão para, né? Para as corridas de Super GT, para a categoria, para alavancar a categoria, eu não sei, assim, de que forma responder essa coisa. não, tem respondido, o Azai e Ximbun tem espaço, os jornais impressos dão espaço, você está falando de 50 jornalistas no Media Center, numa sala de imprensa, João, com certeza, a cobertura é muito grande, a cobertura é muito extensa, né? E o Sato, rapaz, eu tenho curiosidade para saber. O Sato, cara, o Sato é visto aqui, ele é realmente um herói aqui no Japão, você vê, ele realmente tem uma proporção maior do que os pilotos japoneses que correm aqui, né? Ele, ontem mesmo, eu estava passando num dos centros de Tóquio, que é a Shibuya, e o Sato está num outdoor enorme lá, um dos maiores cruzamentos, cruzamentos mais ocupados que tem, você vê, mil pessoas no Travessão, mesmo tempo, de Shibuya. E eu vi um outdoor enorme dele, enfim, ele tem essa proporção maior por correr nos Estados Unidos e ter bastante sucesso na Indy, por ter ganho também agora, a imprensa dá o espaço devido a ele, eu vi ele estar na capa tanto da Autosport, quanto dos jornais aqui, quando, logo após a vitória, então eles tratam, tratam ele da devida forma, vamos dizer assim. Quando ele vai passar férias, ele desfila em carro de bombeiro, aquela coisa toda? Eu acho que não, viu, acho que isso daí é, mas ele tem certas regalias, vamos dizer assim, ele é piloto da Honda durante muito tempo, ele sempre participa do festival da Honda no final do ano, tanto a Honda, quanto a Toyota, quanto a Nissan, fazem os festivais de final de ano, onde eles trazem pilotos de Fórmula 1 na Honda, agora acredito que vem o Gasly, o Pimia, enfim, você vê, essa, os pilotos participaram, os pilotos estrangeiros, mas o Tacuma tem, tem uma, a Honda dá bastante ênfase, é o que ele faz, ele traz, ele dá voltas em Motec, com o carro de Fórmula Indy, enfim, anda com o carro de Super GT também, enfim, é um festival bem bacana. Legal, é o maior piloto japonês de todos os tempos, né, Américo? Eu acho que sim, né, se a gente considerar internacionalmente, o cara ganha duas vezes em Indianápolis, né, Américo? Não sei se você tem sempre essa sensação. Eu vejo um pouco diferente, viu, Flávio, ele ganhou, obviamente, é, fantástico, um piloto vencer em Indianápolis, quanto mais, duas vezes, mas eu acho que o histórico anterior de uma geração mais antiga de pilotos de Fórmula 1 que se aventuraram na Fórmula 1 naquele período dos anos 70 e 80, no Japão, eu acho que eles trazem no coração do fã um espaço muito mais especial. não seriam, João. Não sei, João, o que você acha, João? O Takuma Sato passou a ser considerado o maior japonês das pistas em todos os tempos por causa de Indianápolis ou essa percepção é nossa aqui, ocidental? Eu acho que se você for ver pela carreira os resultados, eu acredito que sim. Talvez dentro da Fórmula 1 é difícil dizer, mas com o contexto geral, com a Fórmula Indie, talvez sim, né, mas há, né, vários pilotos de grande expressão na história japonesa, o Sator, por exemplo, o Aguri, o Aguri Suzuki, enfim, são muitos pilotos, até um piloto que é agora um chefe de equipe que eu trabalhei durante muito tempo pela Impu, o caso do Yoshi Hoshino, que aqui no Japão é tratado como o piloto mais rápido de todos os tempos dentro do Japão, que ele é, ele é, o apelido dele é Nihon Ichiban Hayai, que é o piloto, é o piloto mais rápido japonês, e é um cara bem explosivo, bem temperamental, mas é um cara fantástico de, é um, japonês, realmente fora da curva, ele está agora com 73, 4 anos, então, mas, ele realmente, ele chegou a andar em Fórmula 1, né, na época de, que eles vinham ao circuito de Subo, que era em Sendai, há muito tempo, muito tempo atrás, ele, o Hassane, são, são dois pilotos que saem, que estão na Nissan por muito tempo, e que hoje são, são, tanto embaixadores da Nissan, como são donos de equipe de, na, na, na Super GT aqui. Muito bem, bom, duas, uma pergunta, uma, não, uma só, com duas, duas, duas em uma, vai, vamos lá, eu queria que você falasse do Chico Rosa, da importância dele na sua vida, na sua carreira, e se você tem saudade de correr de Fórmula? Tenho sim, viu, Flavinho, esse ano, inclusive, eu fiz um, eu fiz um trabalho bem legal, alguns testes com o carro de Fórmula Regional, que é um carro desenvolvido pela Dome, aqui no Japão, e é um carro bem parecido com o carro de Fórmula 3, que usa um motor turbo, Alfa Romeo, tem um pouquinho mais de potência, mas tem menos downforce, e, e, nesses testes, eu realmente senti a saudade de andar no carro de Fórmula, e senti que eu, que eu nasci para andar no carro de Fórmula, porque realmente, me adaptei muito bem, rapidamente, já estava no tempo bom, já estava, sabe, colocando pneu, indo para a volta de pneu, enfim, é uma coisa muito que eu gosto muito de fazer, e fica, fica saudade, né, lógico que com 39 anos, você, é difícil você, você se encaixar em algum espaço de Fórmula, hoje em dia, não, não há tanto, mas os carros de LMT1 são talvez os carros mais próximos, onde você pode ter uma tocada parecida, né, que é um carro praticamente de Fórmula, e é isso, assim, eu tenho muita saudade, quero muito voltar com relação ao Chico, poderia ficar falando aqui o dia todo, o Chico é o cara que foi o cabeça na minha carreira no começo, foi ele que me introduziu muita gente, foi ele que me proporcionou a possibilidade de eu ir correr na Europa, porque mesmo para ir correr na Europa, mesmo que eu tivesse uma possibilidade, uma equipe que me desse suporte, eu ainda precisava levar um pouco, um terço do budget, e foi aí que o Chiquinho entrou e conseguiu me dar essa assessoria junto com pessoas que ele conhecia, foi para a Europa, acompanhou corridas, entrou comigo em reuniões, correu atrás de muita gente dentro da Fórmula 1, é um ambiente difícil, ele sabe, o Chico tem um trânsito muito, tinha, não sei se ainda ele continua com essa vontade de estar lá presencialmente, mas muita gente respeita ele muito dentro da Fórmula 1, então ele trabalhou muito nesse sentido, quando eu vim para o Japão eu fiquei muito sozinho, não precisava tanto dessa assessoria, então era mais o contato de, e aí, como é que está, como é que está as corridas, enfim, mas não de trabalhar, enfim, para, lógico que na época que eu cheguei a testar o Fórmula 1, foi 2006, eu já estava aqui durante três anos, quando eu voltei e teve essa possibilidade, o Chiquinho novamente buscou com todas as forças trabalhar em cima de alguma coisa assim, infelizmente as circunstâncias não eram favoráveis, porque, acho que eu já contei essa história muitas vezes, mas a Fórmula 1 você tem que estar lá na hora certa, no lugar no lugar certo, com os patrocinadores certo, com as pessoas por trás, todas se encaixando, porque eles precisavam de um piloto japonês, já que a Toyota foi quem começou a fornecer o motor logo depois do meu teste, e, enfim, a circunstância para o Williams, né, para o Williams, né, João? E o teste realmente foi um teste que na época como a Petrobras tinha uma parceria com a Williams, a Petrobras proporcionou essa possibilidade, a Petrobras, o primeiro contato veio da Petrobras, depois a Williams, e aí sim foi feito o teste que era, eu vou dizer, era quase uma formalidade, tá, um teste, um contrato de teste de 20 voltas, 20 voltas para quem para quem quer fazer alguma coisa num carro de fomão pela primeira vez, num circuito que você não conhece, é muito difícil, mas eu me orgulho muito daquele teste porque apesar de você, se você for olhar o resultado do final do dia, você não tem o resultado apenas da manhã, né, porque o teste tem dois resultados, apenas da manhã e o final do dia, porque eu andei só a parte da manhã, e lógico que no final do dia eles não dão o resultado do dia completo, e eu fiquei a menos de um segundo do Nico Rosberg no período da manhã, sendo que o Nico já tinha andado nos outros dois dias anteriores, né, então, eu saí do carro, eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi o Chiquinha, falei, Chico, cara, a gente, essa gente fez um gol, porque eu estou com um sentimento bom, cara, eu estou, na época, se eu não me enganava, acho que era uns oito décimos, sei lá, na verdade o teste é o seguinte, vinte voltas significa o quê? Você sai dos box para você se dar conta do que é aquilo, porque você dá quatro voltas e volta para os box, são quatro saídas dos box, são quatro saídas dos box e cinco voltas, ou seja, você não tem tempo para aprender muito, eu saí, fiz quatro voltas, voltei, tinha algumas coisas para aprender, mas a partir da segunda saída dos box, eu já falei para eles, olha, o controle de tração está muito, muito forte, era uma coisa impressionante, fazer o hairpin em Valência para voltar, eu dava o pé e sentia que não respondia, porque era, ficava só, aquele, eu sentia o controle de tração quase, tem que me arreta, ou seja, eles estavam com o carro no modo bem seguro, bem, vamos dizer assim, para cumprir o contrato e o trabalho que eu tinha que fazer ali era cumprir as vinte voltas. Ao final de três saídas dos box, talvez, acho que eles enxergaram alguma coisinha, porque aí o engenheiro que estava no carro, não engenheiro, desculpa, o chefe mecânico que era um brasileiro, o Tel, que ainda está na Williams, ele falou, olha, eu acho que talvez a gente pode colocar um pneuzinho melhor, aí, surtiram, colocaram um pneuzinho melhor, eu fiz um tempo bom, tiraram, lógico, algumas das limitações do carro, eu fiz um tempo bom, e eu saí do carro, e foi aí que eu falei com o Chico, foi aí que volta um pouquinho na história, eu já tinha, eu estava falando para vocês, e depois disso, eu liguei para o Chico, falei, falei com o meu pai, falei, olha, foi muito bom, a partir daí foi mais uns 15 minutos onde mais uma pessoa da Williams entrou no quartinho quando ele estava me trocando, e falou, olha, nós entramos em contato com a fábrica em Grove, e temos um pouquinho mais de milhagem no motor, você gostaria de andar um pouquinho mais? Eu falei, sacanagem, vamos lá, eu tinha feito as 20 voltas, eu fiz mais duas saídas de box, no final de 32 voltas, melhorei o meu tempo ainda mais, coloquei um pneu no final, também não sei, eu não tinha informações se era, porque naquela época tinha tantos compostos de pneu, era aquele pneu com a, com a, com o supo junto, e, enfim, quando eu saí do carro pela última vez, eu, tive ali na época quem estava no teste, não era o Patrick Head, era o, era o Sam Michael, Sam Michael estava lá, ele falou, belo trabalho, estamos impressionados com, com a sua performance, com o que você fez, você me colocou uma roda na grana, você, muito bom, a equipe fez uma nota de agradecimento, foi muito legal, e aí o que acontece, logo depois do teste, eu tenho um contato, eu e o Chico também, temos um contato com a Claire, na época, que era, ela, ela já participava de algumas coisas da equipe, ela disse que havia a possibilidade da gente, de repente, fazer alguns testes com a Bridgestone, porque a Bridgestone que fornecia o pneu na época, tinha alguns testes fora do calendário, que eles fariam para os testes, para os pneus do ano que vem, e havia a possibilidade de me enquadrar nesses testes, e eu fiz o teste em fevereiro, se eu não me engano, foi abril ou maio, eles anunciaram a chegada da Toyota na equipe, aí a Toyota entrando na equipe, lógico que mudou completamente a postura da equipe, quem que mandava realmente na equipe, e lógico, o dinheiro que manda em tudo, e aí sim, aí nós sentimos um pouco mais o distanciamento, a Williams começou a passar a dizer que a Toyota tinha uma força na decisão, e aí foi o meu companheiro de equipe aqui no Japão, que em 2005 eu tive uma larga diferença, uma larga vitória sobre ele no campeonato japonês de Fórmula 3, aqui nós dois correndo pela Toms, que é a equipe Toyota aqui no campeonato japonês, mas eu tive uma larga diferença de mais de 100 pontos no campeonato para ele, mas mesmo assim, como sendo um piloto japonês, foi ele que foi para lá para ser piloto de testes e consequentemente correr com o Williams, acho que foi duas temporadas, se eu não me engano, e o Kazuki correu. Kazuki, o Kazuki, qual é o nome dele, gente? Kazuki Nakajima, filho do Satoru, filho do Satoru Nakajima, que história, cara, que história fantástica, João, mas olha, é bom ter histórias para contar, mesmo que o desfecho delas não seja exatamente o que a gente gostaria, outras coisas tão boas aconteceram na sua vida, e é assim, tanta gente bateu na trave, e é o que você disse, tem que estar na hora certa, no lugar certo, e se possível, torcer para que ninguém errado chegue no meio do caminho. Américo, faça a sua saideira aí, vai para o João, que a gente já estourou o horário do programa, uma saideira, para a gente deixar o João cuidado do dia dele, vamos lá. Comer a veia dele. Olha, o fato de... Eu divido os pilotos de uma maneira bastante pragmática, eu acho que o fato de a Fórmula 1 ter, com o decorrer dos anos, se tornado uma categoria muito mais difícil, criou a geração de pilotos que, de forma profissional e madura, soube entender que o objetivo da Fórmula 1 não iria ser alcançado, e ao invés de enfiar o rabinho entre as pernas e voltar para a casa do papai, assumiu, assumiu-se como profissional de automobilismo, e no caso do João foi fazer sucesso num automobilismo distante, não apenas geograficamente, mas também fora do foco tradicional para o que se via mais fortemente no Brasil e se vê ainda que é a Europa e Estados Unidos. Então, é um mérito absurdo, é uma carreira de um sucesso grandioso poder ser aos 39 anos um piloto que continua pilotando, continua sendo pago para pilotar, conseguiu se formar enquanto profissional, enquanto cidadão, e provavelmente com uma situação financeira, espero eu que bastante, estável, fruto do trabalho, porque desde a época da Europa, desde aqueles momentos, o João precisava ganhar para correr, diferentemente daqueles que chegavam com as bolsas de dólares. Então, o João está até aí, até agora, nesse campo, que é um campo difícil, complicado, mas profissional, com enorme credibilidade, e recebendo para correr. se nós formos buscar no detalhamento das carreiras numerosas do automobilismo brasileiro, no exterior, são poucos, pouquíssimos os pilotos que podem atestar um sucesso tão grande na carreira. era isso que eu queria falar. Obrigado, Américo, é uma honra enorme, sabe, ouvir essas palavras de você, realmente, essa distância, não só geográfica, mas como você bem disse, do holofote do automobilismo, porque a gente, aqui no Japão, é realmente bem difícil as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque se você for ver o resultado em si, você não consegue entender o contexto geral do que está acontecendo, você não consegue ver o trabalho que está sendo feito de desenvolvimento dos pneus, enfim, tem muita coisa que está envolvida nisso. Então, para o piloto profissional se manter, ele precisa de resultados, mas além dos resultados, ele precisa fazer um bom trabalho com o pacote que ele tem, independente se isso vai levar você a chegar em oitavo, nono, ou décimo quinto, você entregar um resultado e aprender também que nem sempre você vai conseguir vencer, porque isso pode realmente virar um aspecto negativo, se você está sempre buscando, como você bem disse, só a Fórmula 1, ou se você está buscando só a vitória, lógico que eu busco a vitória, mas eu também busco entregar para a equipe o resultado que eles merecem, eu sempre busco ir para frente nas corridas, eu sempre busco maximizar tudo ao meu redor, fazer os pneus durarem até a última volta da forma que eu com a com a com a experiência e com com a capacidade, mas eu acho que é importante para os pilotos ter essa mentalidade de saber a hora que você, não a hora, mas de reconhecer que o automobilismo não é só o Fórmula 1, não é só aquilo que você sonha, você pode ter uma carreira estável e você trabalhar naquele sentido e lógico, tem vários fatores envolvidos, mas tem muitos pilotos brasileiros que já falaram para mim, pô, eu quero ir para o Japão, como é que eu faço? Cara, não é, olha como é que eu vim parar aqui, a partir de onde que eu saí, então não é, não é simplesmente uma, se decidir, vir para cá não há um pacote pronto na prateleira para comprar, né? É, então, o que eu faço hoje é encarar todas as corridas de uma forma, eu me divirto muito nas corridas, eu amo muito correr, a experiência hoje me leva a ficar muito tranquilo, eu tenho uma abordagem bem, dizer assim, bem sensata, bem tranquila do que eu posso fazer, e é isso, assim, lógico que eu ainda almejo, e como eu já disse para vocês, eu quero ir para o automobilismo europeu, eu fiz corridas, como eu mencionei antes, eu fui em Bathurst, corri em Kailami, corri no WTCR, correu no Brasil, em Sepano, corri na Stock Car no Brasil, e foram corridas que assim, tantas pessoas que estavam lá, no WTCR, por exemplo, nossa, mas você, no WTCR, você tem uma defasagem, se você iria como convidado, você tem que andar com 30 quilos de lastro no carro, porque é uma, é uma forma que eles têm de não deixar ninguém entrar para vencer, porque, enfim, e o que acontece, na corrida 1 e na Malásia, eu venceria a corrida, porque eu saí de 13º, eu saí com o pneu slick, com todo mundo de pneu de chuva, ou pneu cruzado, porque a pista estava úmida, e eu era mais rápido da pista, a partir de 3 voltas e comecei a vir até chegar no Guerriere e que falaram, a Honda falou, para, para por aí, não vai mais para frente, e foi uma, entrou na cabeça, quase que entrou em parafuso, porque eu não tinha um contrato com a Honda naquela hora, e eu falei para eles, olha, eu não tenho um contrato com a Honda no rádio, mas eles falaram, não, mas depois você vai falar com o Mr. Honda aqui na hora que acabar a corrida, porque, enfim, e aí que vem, é aí que entra um pouco do profissionalismo, entra um pouco da, como é que eu posso dizer? É, do instinto de sobrevivência até, né, João? da entrega que você faz para a recompensa que pode vir depois, né, tem que ser profissional numa hora dessa, eu vi a 2, 3 segundos à frente, eu estava andando um segundo mais rápido, eu via 2, 3 segundos à frente, os pilotos que estavam em primeiro, segundo e terceiro, e eu, o Guerriere em quarto, e eu em quinto, defendendo o Guerriere do Ivan Miller, que estava ficando no campeonato com ele, com a, com a, com o carro sueco, o Lincoln Coe, né, enfim, então, e, mas, mesmo assim, mesmo diante desse cenário, eu estava sorridente, eu estava feliz, e, assim, eu gostei muito, tanto assim, como foi em Bathurst, porque, em Bathurst, nós fizemos uma classificação sensacional, entramos no Super Pole, fizemos, eu, eu saí, fui o quarto carro, entrar na pista, porque eu tinha ficado em sétimo, entrei, fiz o tempo mais rápido, e só os três primeiros conseguiram melhorar depois, a gente conseguiu o quarto tempo, pista fantástica, ah, um Kayalami também, muito legal, a Stock Car também foi muito legal, então, ou seja, isso, me, ah, acendeu uma luz, assim, porque, ah, dentro do Outro Homem Japonês, como eu já tentei passar para vocês, você fica um pouco limitado ao seu pacote, você fica bem limitado ao seu pacote, entendeu, se você, no GT300, por exemplo, que é onde eu for, você tem, praticamente, três categorias diferentes, você tem os carros de GT3, você tem o Jaff GT, que é feito aqui no Japão, e você tem o Mother Chassis, também, feito no Japão, e são carros que são 200 quilos mais leves do que o carro de GT3, caramba, então, você conhece um carro que tem 200 quilos mais leves, que é, que abastece, que tem um sistema de abastecimento diferente, ou seja, a configuração de corrida diferente, corre no Bridgeson, corre no Dunlop, corre no Michelin, eles têm, praticamente, uma categoria diferente que corre junto, então, às vezes, você chega em oitavo, ou sétimo, é uma vitória, pô, foi uma vitória, às vezes, você, se o seu pacote, realmente, funcionou, e você foi, foi um baita, final de semana, você vence a corrida, tirando o pé, entendeu? Você tira, você vence a corrida, sem se esforçar tanto, então, o que que é o balanço disso? O balanço disso é você, saber que aquele oitavo, o sétimo lugar, vale tanto quanto a vitória, para quem está trabalhando com você, para quem está acompanhando o próximo, para quem, realmente, entende, o que está acontecendo, então, é, porém, porém, já vivendo, convivendo com isso, muito tempo aqui no Japão, e sem estar, como dizer assim, no pacote, para vencer corrida, durante já um bom período, eu me vejo, numa situação, onde, e eu já mencionei isso antes, eu falei, o outro profissional, não, 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 eu comecei a fazer fora do Japão, me deram uma, uma visibilidade, que eu não tinha, eu passei a ter um contato com fábricas alemãs, com fábricas, até com equipe de fora, com a KCMG, por exemplo, que é a equipe de Hong Kong, então, isso me, até mais tocar no Brasil, então, isso criou um pouco, abriu as portas, então, isso, eu vi, um fator muito positivo, e quero continuar fazendo, então, que ótimo, porque o prazer de guiar está aqui, está lá, né, eu, eu acho que, eu vejo isso muito no Rubinho, você vê o cara que, ele não está ali, não está ali, porque, ele precisa do dinheiro, para sobreviver, ele está ali, porque, ele se acostumou, e ele está apaixonado por aquilo, ele gosta de chegar lá, e falar bom dia para os mecânicos, e ver o carro deles, que estavam trabalhando, da forma que, que devem trabalhar, enfim, assim, é uma, é uma paixão que você acaba, envolvendo, às vezes, a experiência pode te trazer isso também, né, então, é, é uma das coisas que eu sinto, que eu posso, que eu posso continuar, tendo, e também, até, acrescentando, nos próximos anos, com experiência, e com tudo mais. Perfeito, perfeito, João, puta, que bom, que bom, gente, olha, eu sei que tem muita gente aqui, que acompanha o João Paulo de Oliveira, nas redes sociais, e tudo mais, e que gostaria que a gente falasse bastante aqui, de política, e de costumes, e de comportamento, e de atualidades, e tudo mais, Hamilton, né, como, por exemplo, o Rafael de Mesquita, aqui, por quê? Porque o João tem uma posição, um posicionamento político, e o humano, uma visão de mundo, muito diferente, da maioria dos, dos pilotos brasileiros, especialmente. Eu vou pedir desculpa, a todo mundo que está acompanhando o programa, porque se a gente engatar essa conversa, hoje, a gente não acaba mais, e eu acho importante a gente se aprofundar nisso, numa outra oportunidade, para não ficar um negócio meio que, sabe, joga aqui, eu gosto, não gosto, sou de esquerda, sou de direita, e fica uma coisa superficial, eu acho que a gente iria desperdiçar a chance de falar com o João, mais profundamente sobre isso, algo que fizemos, né, João, quando começou a pandemia, nós fizemos uma live, gente, cara, foi uma coisa louca, Instagram, né, acho que a palavra live ainda estava, a expressão, ainda estava verde, né, a gente não imaginava o que ia acontecer, né, João, isso foi em março, foi em março, fizemos uma live, comecinho, fizemos uma conversa deliciosa, muito prazerosa, muito construtiva sobre o assunto, putz, e depois aconteceu tudo isso que está acontecendo, não para de acontecer coisa ruim no mundo, inclusive aqui no Brasil, especialmente, então eu prometo a todos que estão acompanhando o programa, que estão curiosos, que a gente vai voltar a falar com o João, oportunamente, e sobre esse assunto, acho que o João não tem problema nenhum em falar desses assuntos, muito pelo contrário, tanto que é um cara que se expressa, bota a cara pra bater, e eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Américo, muito obrigado, viu, pela sua participação, podemos agora, na hora que o João vai pedalar, a gente pode tomar, fazer o nosso chá, aquele chazinho. Tomar um chazinho, uma torradinha, e descançar. E dormir pra cama. Obrigado, Américo. Eu que agradeço pela gentileza, e pela oportunidade de rever esse querido amigo, que tenho muita admiração por ele. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado a você, João, agora a sua despedida, obrigado, queria também fazer o agradecimento, de novo, sei que a gente está atrapalhando o seu dia aí, e tal, você tem a rotina de atleta, que é sempre muito rigorosa, e tem de ser, mas é sempre um prazer, uma alegria conversar com você, João. Obrigado mesmo. O prazer é meu, ainda mais, falando com duas figuras tão importantes, no Autobriso Brasileiro, eu fico realmente honrado, e espero aí que possamos conversar mais e mais, sempre que tiver a possibilidade, pode chamar, eu estou aqui, saio do treino da bike, mas eu falo. Muito legal, olha, foi uma honra pra gente, muito obrigado, foi uma aula, uma aula de tudo, de vida, uma aula de técnica, uma aula de atualização das coisas, sobre as coisas que estão acontecendo no automobilismo, João, foi demais, muito obrigado, obrigado a todos que participaram, que mandaram as suas mensagens, mandar um abraço aqui especial, pera um pouquinho, que eu tenho que mandar um especial aqui, que o Rodrigo Berton pediu, pro Bernardo, 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 cadê o Bernardo aqui, achei, Bernardo Chaves, é isso, né, que, e ele dá uma zoada, você ainda tem filmes em fita de VHS? Ele é garoto, garoto de 12 anos, ô Bernardo, tenho, o que está difícil hoje em dia, encontrar um, um, toca, toca, como é que chamava isso? Um videocassete, está difícil de achar um videocassete, que não fabricam mais, mas eu, eu vou arrumar, eu ainda vou arrumar, e o, Massao Tutiazi, que te acompanha, ele mora aí no Japão também, João, e disse que te acompanha, acompanha a sua carreira, de perto, e estava acompanhando o programa também, João, obrigado de novo, Américo, obrigado, a todos vocês que acompanharam, mais esse ótimo cadeira cativa, delicioso, a semana que vem a gente está de volta com mais assuntos bacanas, a todos vocês, boa noite, bom dia para o João lá no Japão, e até a próxima gente, valeu. Obrigado pessoal, um abraço. Tchau. Tchau.